Música Comemorado no dia 19 de abril, o Dia do Exército foi celebrado durante solenidade na Lerge. Presidente da Assembleia, o deputado André Siciliano, homenageou com a entrega da medalha Tiradentes o chefe de Estado-Maior da 12ª Região Militar, o Coronel de Engenharia José Fernandes Filgueira Filho, o General de Brigada Sérgio Borges de Medeiros da Silva e o Comandante Militar do Leste, General de Exército José Eduardo Pereira. O parlamentar ressaltou o trabalho da corporação durante a pandemia, que, ao lado dos órgãos de saúde, atuou em campanhas de testagem e vacinação em massa. O apoio no socorro às vítimas da tragédia ocasionada pelas fortes chuvas que atingiram os municípios de Petrópolis e Angra dos Reis também foi lembrado como justificativa para homenagear o Comando Militar do Leste com a maior honraria do Estado. Essa é uma justa homenagem que nós fazemos aqui ao Comando Militar do Leste, em especial ao Exército, ao General José Eduardo, pelo trabalho, parceria. Agora mesmo tivemos, naquele caso de Petrópolis, naquela calamidade pública, o apoio do Exército também, da aeronáutica e da marinha. Mas o Exército foi fundamental naquele momento. Em Angra dos Reis, depois, quase um mês depois, também, com a presença do Exército. E é isso. A gente precisa valorizar as pessoas e as instituições que estão sempre aqui em parceria com o Estado. E nada melhor do que uma homenagem dessa ao Exército Brasileiro, em especial aqui ao Comando Militar do Leste. O General de Exército José Eduardo Pereira falou sobre a importância do reconhecimento do Parlamento Fluminense à instituição, que além do trabalho de mão amiga, atuando no suporte à população, também terá uma participação fundamental para garantir o transcorrer das eleições no mês de outubro. A nossa missão pode ser resumida em duas vertentes. Nós chamamos do braço forte, que é quando nós empregamos a tropa para a defesa da pátria, e a mão amiga, quando nós empregamos a tropa para ajudar a sociedade em momentos mais difíceis. Estamos agora, atualmente, nos preparando para a vertente do braço forte, que nós simbolizamos dar estabilidade e segurança para as votações das próximas eleições, que nós chamamos de garantia da votação e apuração, que é a GVA. Trabalhamos nas campanhas de vacinação e trabalhamos também nesses lamentáveis desastres ambientais, como aconteceu em Petrópolis e em Angra dos Rentes. Então, nós trabalhamos com o povo do Rio de Janeiro, com a comunidade do Rio de Janeiro. E essa medalha representa essa fusão, essa união e o reconhecimento.